Hoje vou mostrar pra vocês um combo aqui, né, da... uma brincadeira, vamos ver se vai dar certo ou não. Fazendo aqui as minhas 3 diárias da Luna, dando duplo turno para o nosso Saga Sapori. Eu teria duas alternativas aqui de ativar o plano com ele e depois usar a skill 2, ou posso tentar usar duas vezes a skill 2 dele na rodada 1. Se eu usar aqui a possibilidade de usar a skill 3 dele, né, daria aí o... Sobraria 1 de energia, poderia colocar alguém de 1 de energia, mas vamos colocar o Shura aqui que vai ficar faltando DPS. Banimento será a Shun-MM, será Cano de Gêmeos e Comandante Pandora, né, que meu time tá um pouquinho papel demais para o Cano de Gêmeos. O Shun-MM limpa a confusão, então é muito importante, né, não que seja muito importante, mas é interessante, né, banir aí o nosso Shun-MM pra que não dar essa zica na confusão e acabar com a nossa estratégia. E vamos ver se vai ser um caos essa luta ou não. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nengue Sanky Awakened, então bora começar essa play. Comandante, hippie, Shun-Hippie e Cano-Hippie. Ih, não dá pra limpar todo mundo, então vamos limpar aqui só o Cano, né, e ver se ele vai com a build aqui sem a Comandante Pandora. Misericórdia. Então bora aí começar essa fight. E outro detalhe também, né, galera, eu estou aqui com uma vibe mais de acerto de status, tá com 88%, tá de águia, tá sem speed aqui porque eu peguei, duplo acerto de status e vamos ver o que vai acontecer aqui, né. Ele tá com Hypnos pra neutralizar a gente, a gente já pode utilizar aqui, esquece a outra vibe, não, será que ele vai usar ruim, né, ele usou ruim, né, hein. Vamos ver, é aqui a gente vê que tá uma situação não muito favorável, porque eu perdi a minha speed, o Yoga vai jogar, então o combo já vai flopar na primeira luta. Às vezes não, então vamos usar aqui então o nosso amigão aqui. Ah, pensei que ia travar aqui o computador, eu, hein. Deixa eu ver, então dá pra gente usar a vibe da skill 2 aqui, porque ele não tem muitas opções interessantes pra gente controlar, infelizmente, aqui, né. Deixa eu desacelerar ele aqui também e vamos no Sagsapuri dele. É, faltou ali, né, nesse caso, galera, faltou um acerto de status, tá. Então fica uma dica aí que sem acerto de status fica difícil realmente jogar. Então vamos proteger... O... Shura? Aqui, ah, essa aqui deu zika, essa aqui deu zika. Isso aqui foi horrorosa, vamos pra próxima tentativa, né. Ok, os banimentos aqui estão favoráveis, vamos manter o time e foi. Então que comece a luta. De novo o Hypnus, cara. Vou ter que começar a banir Hypnus também, que inferno. O Hypnus do cara tá lentaça ainda. Tá mais lento que minha luna. Que nem é duplo speed. Nem é duplo speed. Né, porque tem que ficar bem escronizadinho aqui, mas enfim. Vamos ver o que que acontece. Nessa situação. Colocou ali no Ophel. Ah, deixa eu pensar aqui. Novamente, seria interessante aqui eu colocar no Alone. Eu poderia controlar o Hypnus. O que que o Hypnus faz quando ele tá confuso? Eu não sei, hein. Realmente eu não sei. Mas deixa eu bufar aqui o Shura. O Ophel, infelizmente, como ele ataca passivo, ele não ataca os próprios aliados, né, passivamente. Ah, e vai vir esse carinha ali, você batendo no Sakara? Pera aí, né? Esse aqui acaba mais não, pô. Aí ferrou, foi tudo, né? Deixa eu... O Saga já vai ficar... Já vai falecer? É, pelo menos ele aplicou a confusão, mas ele já faleceu. Aí vai sobrar... Vai sobrar a Luna aqui, né? Luna com o Shura. Não era isso que eu gostaria de demonstrar, né? Mas o cara já veio com o combo rebentando. Vamos ver o que acontece aí. Ah, deixa eu esquipar essa luta também, que já perdeu a graça dessa luta. É, querendo ou não, Odebarã Divino nos ajudou a vencer essa batalha, né? Não é que deu certo, galera? Que isso, hein? Mesmo falecido, aquela confusão ali nos ajudou. Vamos ter que substituir aqui o Doku, né? Perdemos aí uma importante peça pela Athena. Então vamos, né, prosseguir aqui com a Athena. E aproveita esse momento, galera. Pô, pode deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar com essa build que por enquanto ainda não está dando certo, né? Mas vamos ver se... Até mesmo vocês podem ver que a condição de arranjar alguém com confusão está um pouquinho difícil também, né? Mas... Eu tenho o Kano, né? Mas o Kano tem aquela coisa dele ficar invisível. Seria interessante que você estiver com uma Saori e diminuir a velocidade dele. Sukiyo não está aparecendo. Ah, veio de... Nossa, veio com o combinho do Aldeba, cara. Que inferno. Veio o Sukiyo e veio o Aloni. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, né? O problema é que esse Aldeba ali já vai acabar com alguém aqui já, ó. Deixa eu ver com o que ele vai acabar. Tá, ele foi no Shura. Beleza. O Shura já vai falecer. Vamos lá, Shura. Tanca aí. Ó, o Shura até que conseguiu tancar. Deixa eu colocar, então, aqui na... Deixa eu ver. Vou colocar aqui... Ele não tem muita proteção, né? Vou atacar o Sukiyo. A vida foi embora, hein? Tá, ele protegeu o Defteros. Não sei porquê. Vamos aqui, então. Na próxima rodada, eu vou tentar dar duas confusões. Vamos lá, só pra deixar ele um pouquinho mais tanque e diminuir a velocidade do inimigo aqui também. Então, vamos aqui no Sukiyo. Opa, delicinha. Delícia. Já foi lá no Sukiyo. Vamos proteger ele aqui. Vamos esconder a Luna. Não, esconder a Luna ou o Xion? Não, vou esconder o Shun. Escondemos o Shun. E aí, a gente protege a Luna. Vamos dar só um ataque básico aqui mesmo. Ah, no Sukiyo, né? Porque o Sukiyo já perdeu bastante vida. Pra ele ajudar aí os nossos companheiros a eliminar. Porque aqui a gente perdeu o DPS, né? Praticamente. Foi no Alone. Olha o dano que ele tá causando no Alone. Fazendo com que o meu... Virou pó. Problema com o Alone, ele vai ficar possuído. E eu gostaria muito é de usar confusão no Alone, né? Mas infelizmente não dá pra... Ah, ele ainda tá, né? Vamos atacar aqui o Sukiyo. Aproveitar que ele ainda tá inibido ali ainda. Eu não vou conseguir usar o Shun desta vez. Aqui seria interessante eu acertar o Alone e acertar o D-Barão Divino. Que aí o D-Barão Divino vai tirar a alma de alguém do próprio time. Mas o Alone é muito importante que a gente coloque confusão nele. Vamos ver aqui. Resistiu. Então vamos tentar mais uma vez. Não, não tem energia, né? Ah, é que ele cancelou a merda da Fada do Pântano, galera. Aí deu zica demais ele ter cancelado a Fada do Pântano. Se fosse lá o... Se fosse o Doku, não teria esse problema. Ó, vamos ver quem que ele vai acertar. Acertou o próprio Alone. Ah, sério que ele faleceu? Ah, é sacanagem. Como que ficou a vida do cara, cara? Não é ridículo esse jogo? Ficou com a vida ali da minha aluna. Mas enfim, vamos ver o que acontece. Agora, se eu conseguisse acertar o Alone, eu teria arrancado a alma do Aldebo Divino, né? Então, beleza. O outro vai jogar ali sem muita expectativa. Ele viu que eu estou querendo acertar o Alone, então ele já deu aquela protegida básica, né? Aí não tem muito o que fazer, não. É só dar ataque básico, né? Ah, não. Ele tem a outra dimensão. Deixa eu ver com quem que ele trocou. Ah, ele alterou ali a speed da... Da minha amiga. Ah, como eu perdi minha confusão... Não, vou dar ataque básico aqui. Vou gerar energia. Será que vai ser só derrota? Não, eu tive uma vitória, né? Isso aí é um complicador. Deixa eu ver quem que eu poderia... Olha, está só nas outras dimensões aqui, inferno. Vamos ver se o Alone vai conseguir eliminar a gente. Eu ainda tenho um dano extra, tá? Do Shun Divino, tá, galera? Pô, eliminou, velho. Ah, ridículo esse jogo. Né? Então vamos para a última tentativa. 2x1 por enquanto, hein? Sério que o cara baniu o meu time. Deixa eu jogar com o time do vídeo. Então vamos ver se essa vai ser a última batalha, né? Ó, então... Deixa eu ver. Ele tem o Sack Sapuro que joga primeiro e ele tem também o... Como é que fala? O Shura. São opções interessantes aí da gente tentar controlar. Então vamos ver aí o que acontece. Então vou gerar aqui algumas energias extras também. Atacando. Ele vai curar tudo de novo, né? Então, enfim. Colocar aqui na Luna. A Luna também dá para dar duplo turno aqui para o Shura. Mas ele tem que ver se o time do inimigo vai ter debuff e tal. Então isso aí é mais rica também. Ainda mais agora com o Sack Sapuro desembolando de... Cosmos de debuff. Esse aqui já está de alfa de sangue. Já acertou ali o meu Shun. Tinha que ser o Shun, né? Mas enfim. Vamos só aumentar aqui a minha potência, né? Do meu acerto de status. E aí já vamos focar aqui então no Shura dele. Parabéns. Assim, o acerto de status está excelente, né? Como vocês podem ver. Ele pelo menos está monoturno, né? Aqui independente de quem eu acertar, vai curar tudo de novo. Então na próxima vez a gente vai tentar o Shura novamente, para o Shura mais buffado. E eu gostaria de acertar também o Sack Sapuro dele. Pô, violência de Ares, hein? Interessante, hein? Com o Shura. Nunca pensei nisso. Acho que pode rolar um vídeo aí em futuro, hein? Pode rolar um vídeo aí em futuro. O lance aqui é a Luna tancar, né? Esse Tarnato gastando as energias tudo aqui também. Vai ser foda. O bom que ele vai usar a vitória abençoada agora, aí não sobrou energia para o Sack Sapuro dele. Ótimo isso, ótimo. Aí eu consigo sobreviver mais, já que eu não tenho cura no meu time. Nossa, quase que foi tudo aqui. Vamos tentar aqui duas novamente. Vai lá no Shura. Beleza, uma confusão acertada. Agora vamos tentar no Sack Sapuro dele. Resistência de status, cara. Pô, mas tá difícil, hein? Pô, ganhei mais uma rodada ainda. Que delícia. Mas tá difícil, hein? Vamos colocar aqui no Xion, então. Vou colocar só o buff em mim mesmo. Ah, eu deveria ter colocado no Shura, enfim. Nossa, perdi aqui de novo. Você não tem nem quem esconder, porque tá todo mundo ferrado aqui, ó. Olha lá, atacando o próprio time, mas aí ele deveria atacar o time dele, né? Então vamos proteger esse Shura aqui. É, não vai dar não, galera. Muito ruim esse teste. A confusão tá difícil de acertar. Não brilhou tanto assim não, viu? É o que eu posso dizer pra vocês. Não rola build de confusão. Não rola. E com dupla confusão, tá difícil desse jeito? Mas você tem que tentar muita sorte. Vocês tiveram mais sorte na confusão do que eu? Pô, aqui parece que é 50%, velho. Que zica. Hippie, sem tentativas de build de confusão com Luna agora, né? Já deu pra apresentar pra vocês que tá muito ruim. Então é isso. Espero que vocês tenham mais sorte do que eu, caso vocês queiram testar essa build de confusão. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho